CERVEJA NOCU CERVEJA NOCU CERVEJA NOCU Campanha Sete Zero Sete Zero Os amigos que bebem ajudando os amigos que não bebem O Ministério da Saúde adverte Tomar no cu demais prejudica a saúde Tome no cu moderadamente Eu anuncio, mas não bebo Opa! Quem foi que editou essa porra? Opa! 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 Opa!